Hoje vou mostrar pra vocês dicas muito topzeras pra você fazer no seu Android A primeira dica é, quando você comprou o seu telefone celular, provavelmente vem uma barra do Google deste jeitinho assim Vamos personalizar essa barra e deixar da cor que você quiser Vamos clicar aqui em cima do Google, vamos em mais, personalizar o widget E temos aqui quatro opções pra escolher A primeira, você pode escolher se fica Google ou a letra G A segunda aqui, se você quer mais quadrado ou um pouquinho arredondado ou totalmente arredondado Aqui eu posso escolher se eu quero preto ou se eu quero alguma cor específica Eu posso escolher aqui da cor que eu quiser, é só mexer aqui essa barrinha Vou deixar da cor verde E a última aqui é a transparência, olha só Eu prefiro no máximo e você escolhe aí, concluído E fica assim na sua tela Uma outra dica é você ir em configurações, recursos avançados E aqui você consegue duplicar alguns aplicativos Ou seja, ter dois aplicativos no mesmo telefone Por exemplo, dois Facebook, dois Messages, dois Snapchats ou dois Whatsapp Basta você ativar a chavinha e deixar ela do jeitinho que está aqui Ligada Eu vou fazer com um Snapchat pra você ver Cliquei aqui Instalar uma segunda cópia do Snapchat Instalar E a segunda cópia foi instalada E olha só, Snapchat normal e a cópia que acabei de fazer A terceira dica é na sua câmera Bem, abriu aqui a sua câmera Você vai clicar aqui em cima Neste símbolo Tipo uma varinha mágica Irá aparecer algumas opções aqui pra você abaixo Olha, isso a câmera vai melhorar A iluminação Você vai escolher, ó, frio Pálido A voz tá um pouco atrasada Porque eu estou gravando a tela, tá, gente? Ó E eu posso mexer também aqui embaixo Nessa barrinha aqui, ó Olha só O que eu mais uso é este aqui, ó Que ele muda a cor Tá vendo? Posso colocar preto e branco Aí você tem que olhar Porque tem uns que deixa muito Fora de contexto Caso não apareça tantas opções pra você É só você clicar aqui Nesta última opçãozinha que aparece aqui, ó E escolher o filtro que você quer Uma outra função muito legal no seu Android É esta função aqui, ó Filtro de luz azul Vou ativar agora Quando você ativa esta função O seu telefone emite menos luz azul Fazendo com que suas vistas descansem melhor Se eu clicar aqui, ó Eu consigo indo em detalhes Agendar de forma personalizada Aqui, ó Agendar personalizado E do anoitecer ao amanhecer Eu vou clicar em agendar personalizado E eu posso colocar uma hora de início e uma hora de final Vamos supor que eu costumo deitar pra dormir Por volta das 19 horas Ou, por exemplo, as 19 e 11 Ótimo! Hora final 7 horas Então será ativada a função automaticamente neste horário Isso fará com que suas vistas descansem bastante E você não force tanto assim no horário noturno Você segurando o dedo na sua tela inicial aqui, ó Em um lugar vazio por 3 segundos Irá abrir estas opções pra você Vamos em configuração da tela inicial Aqui se você escolher grade da tela inicial Ou grade da tela de aplicativos Olha só o que acontece Você consegue aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones Cabendo assim mais coisas pra você Porém, se você colocar muito pequeno Pode ser que fique um pouco ruim De você clicar em cima no ícone correto Então aqui você consegue o 4x5 Que é um pouco maior E o 5x6 que seria o último Que é um pouquinho mais estreito Normalmente eu uso o 5x5 Olha só, na grade de aplicativos Eu posso colocar aqui 4x5 Seriam 4 2, 3, 4 por 5 Ou 4x6 Ou 5x5 Ou 5x6 5x6 eu acho que fica muito estreito Então eu prefiro deixar mais intermediário Aí é só você clicar em salvar E é isso aí Espero que você tenha gostado Abraços e até o próximo vídeo Bye bye Tchau 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 Tchau